DJ Trovão Manda Deus que me bota de pé Dá a pista pro camarote Dona um cardidão e castop O novinha tu não fica triste Que no band também descobre Na favela é uma humildade Correria o dia inteiro Aqui não cola comédia No bonde só é verdadeiro Então fica pianinho Que você vai saber Quando escutar essa canção Que um neguinho fez pra você comédia Chora não bebê Chora não bebê Você ainda muito novinho O macho já quer morder Chora não bebê Chora não bebê Fica quietinho na pateia Que o negu ensina você Chora não bebê Chora não bebê Você ainda muito novinho O macho já quer morder Chora não bebê Chora não bebê A mamadeira já tá cheia Vou dar leite pra você É porque eu só ando pesado Sou patrão e não funcionário No palco bolado sou negro E na pista beca do Hinaldo Nessa vida pouco vivi Qualquer coisa até agora aprendi Sem teu sonho não quero desistir Não é fácil mas só persistir Invejando saber como é Vivo sempre pegando o pé Quer ver o bonde fracassado Mas é Deus que me bota de pé Dá a pista pro camarote Dando um card Dando um cast top O novinho é do nome que é triste Que no band também descobre Na favela é uma humildade Correria o dia inteiro Aqui não cola comédia No bonde só é verdadeiro Então fica o pianinho Que você vai saber Quando escutar essa canção Que um neguinho fez pra você comédia Chora não bebê Chora não bebê Você ainda muito novinho O macho já quer molder Chora não bebê Chora não bebê Fica quietinho na pateia Que o negu ensina você Chora não bebê Chora não bebê Você ainda muito novinho O macho já quer molder Chora não bebê Chora não bebê A mamadeira já tá cheia Vou dar leite pra você DJ Trovão O moleque da mídia Pau que nasce torto A gente tora O moleque da eletated O moleque da eletal A gente tora O handful desse Sabeia A gente tora A gente tora